Secretária de Cultura de Santo Inácio, a Eliane Policarpo Barreto. Pediremos para que ela se identificasse na plateia. Eliane, Secretária de Cultura do município de Santo Inácio, agradecimento ao irmão dos organizadores pela presença. E neste momento, encerrando os pronunciamentos e dando-lhes as boas-vindas, nós convidamos para fazer uso da palavra o Vice-Prefeito de Maringá, Professor Cláudio Ferdinand. Autoridade já mencionada pelo cerimonial, senhoras e senhores, nós sabemos que a cultura é o resultado da internalização de um processo que antecede chamado processo educacional. Portanto, a cultura não se compara e não se mede. Mas, de qualquer maneira, a importância de um povo se mede pelo grau de cultura que ele dispõe, que ele manifesta. E nós sabemos que a cultura se apresenta sob mil facentes. Nós, quando lemos um livro importante que consagra um povo presente ou passado, quando visitamos um país, ali vemos uma obra feita pelos seus antepassados que, às vezes, custou centenas de vidas, como é a questão da Aspirâmia do Egito, por exemplo. É uma manifestação cultural daquele povo e mal sabiam ele que o sacrifício daquele povo no passado resultaria na possibilidade de angariar recursos turísticos para aqueles que vieram após os povos de hoje. Quando nós visitamos uma feira e exposição, ali está a manifestação da expressão da educação transformada em cultura de um povo. Portanto, a cultura é uma coisa tão vasta que, se ficássemos aqui um ano inteiro discutindo aquilo que é e representa a cultura, não chegaríamos a uma conclusão. Então, é uma parte importante da comunidade e a importância, como eu já falei, de um município, de um povo é avaliada em função daquilo que esta comunidade alcançou, através dos seus monumentos, das suas praças, do potencial das suas escolas, do grau de desenvolvimento das suas universidades. Afinal, nós dependemos fundamentalmente da cultura para podermos sobreviver nessa constante disputa entre países chamados emergentes e países subdesenvolvidos. Nós, embora a cultura não se mede, não se compara, mas é da cultura que resulta os processos que podem se tornar também processos produtivos. Então, eu quero parabenizar o João Vipa pela presidência dessa terceira conferência cultural e esperar que realmente daqui resulte na aprovação de projetos que venham colocar Maringá e toda a nossa micro-região perante as demais cidades do Brasil como um ponto atrativo, um ponto de admiração. onde alguém que passa por aqui possa dizer que Maringá é uma cidade educada, Maringá tem cultura. E eu desejo, portanto, profite o trabalho e que realmente seja proveitoso o dia de hoje. Muito obrigado.